Ah, a dimensão é boa. Ah, eu acho que vai. Tem que ver com a sua mãe dela e o que ela acha de colocar essa imagem. Porque se você coloca uma imagem e você aumenta ela, você vai... Sim, sim, sim. Não sei se eu entendi. Mas tem muito graça, né? Sim, acho que dá. Então, agora é o texto. Só me manda a imagem, mas me manda para o seu lugar. Eu preciso revisar o texto do site, né? Sim. Esse é o e-book. Esse já está pronto. O que é que eu estou falando? E-book do guia atrás. Aqui tem que ter o botão, que já está pronto. É que eu clico se quiser. E aí? Você precisa pôr em seco, né? Todas as exercícios estão aqui, você vai clicar, né? Também vai. Tá. Então, beleza. Só o e-book. Aqui é para comer, você copiei com ele, duas vezes. Ó. Tem algum texto aqui mesmo? Então, aqui, pai, ele tinha uma imagem, se quiser, eu posso pôr que tinha uma imagem. Ah, eu posso pôr outra imagem. Esse texto fica aqui, entendeu? Mas eu acho que assim foi a melhor. Essa vai ficar muito pesada. Exatamente. Foi o que eu comprei também. Eu não entendi. Você foi direcionado. Aqui é sobre o e-book de artistopia. Aí você vai colocar esse texto. Aqui, olha. O meu e-book perfeito. Esse texto vai entrar aqui. Tá bom. Aqui, ao invés do nosso livro, vai ser um e-book. É o e-book. Isso. E-book. Aí aqui tem algumas imagens do e-book. Compreendado. Perfeito. Então, você quer que eu ponha mais imagens do e-book, não só essas? Tipo, outras aqui. Não. Aqui, você pode colocar... Aqui, você pode colocar o e-book. Certo. Tá? A imagem dele é perfeito. O e-book. O e-book. O e-book. O e-book. Deixa o e-book. Aí. Vamos para os limitares. Vamos para os limitares.